Bateu saudade da gente no ar Tocando o terror Vem, vem, vem! Saudade da sua voz sair de fato do inesquecível Quero ouvir, quero ouvir, vem! Eu gosto quando você joga, condicionada e perigosa Com a ximitinha é bom demais Eu gosto quando você senta com essa caradinha Com o vidrinho você vai Eu gosto quando você joga, condicionada e perigosa Com a ximitinha é bom demais É o bichinho! Eu gosto quando você joga, condicionada e perigosa